Fala, galera! Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. O meu nome é Marco Antônio e este é o canal Vida Contemporânea. No vídeo de hoje, vamos fazer uma resenha de um perfume sucesso do Boticário, que é o Malbec Flame. Vou pedir para vocês se inscreverem no canal, acionarem também o sininho, para vocês ficarem antenados em todos os conteúdos que eu estou soltando aqui no canal. Então, neste vídeo, eu vou passar para vocês as informações referentes a notas, a pirâmide olfativa desta fragrância, quanto eu paguei, as minhas percepções, se eu indico esse perfume para dar blind, quer comprar no escuro, ou presentear alguém, tudo mais. Então, se você quer saber essas informações, as minhas opiniões a respeito deste perfume, é só permanecer neste vídeo. A embalagem é essa daqui. É uma caixa, ela tem, assim, uma cor azul, um azul bem fechado, um azul mais escuro. Tem uma textura bem interessante, aqui dá para ver direitinho, ó, pegando aqui a contraluz. Uma textura bem legal, tem esse desenho. A escrita aqui é puxada para o laranja, para um dourado mais forte, né? A mesma escrita do Malbec, é bem tradicional. Aqui, as informações do briefing do perfume, e aqui as informações sobre código de barra, composição, essas informações mais técnicas estão aqui. Caixa super linda, super clássica, né? Eu amo a linha Malbec, eu acho, assim, show de bola, eu acho super chique. O frasco é esse daqui. Olha, ele vem com um degradê de azul, da mesma tonalidade da caixa, e vai ficando mais claro até chegar neste alaranjado aqui, olha. Ah, uma curiosidade sobre este frasco, é que ele vem, né, com esse degradê chegando aqui, como se fosse um fogo, porque no briefing do perfume, o Boticário disse que colheu as uvas Nerello, que ela nasce, né, aos pés do vulcão Etna na Sicília, né, que fica na Itália. Então, por isso que tem essa pegada aqui mais vulcânica, né, esse degradê aqui, parecendo um fogo aqui. Mas não se preocupe, esse perfume não tem nada de cheiro de vulcão, não é essa a ideia, é justamente trazer essa uva que é colhida aos pés deste vulcão. É um vidro muito lindo, esse tom de azul é bem bonito, a tampa é bem pesada, tá? E o borrifador é agora este tradicional, não é mais aquele de rodar aqui, este é bem mais moderno, muito melhor. O formato do vidro seque também, como todos os outros da linha Malbec, né, é bem clássico, esse formato aqui triangular, tem essa borridinha aqui dourada e esse degradê divino. Antes de falar as minhas percepções sobre este Malbec, eu vou passar pra vocês as notas, né, a pirâmide olfativa deste perfume. Eu já tenho aqui uma colinha do Fragrantica e eu já vou passar pra vocês as notas. Começando pelas notas de topo, este perfume leva noz moscada, bergamota e tomilho. Notas de coração, óleo de pimenta, flor de laranjeira, alecrim e gardênia. E de base, temos uva, couro, patchouli, resina de cião, cachimir, cedro, madeira guayaque, avelã, musgo e baunilha. Vou testar aqui o borrifador pra vocês verem e também pra eu poder sentir esta fragrância junto com vocês aqui no vídeo. Olha, o borrifador funciona super bem. E é o seguinte, assim que eu borrifo este perfume, eu já sinto essa saída da bergamota, uma saída cítrica. Porém, ele não dura muito tempo, essa saída cítrica. E eu já começo a sentir uma mistura de madeira, desta uva, só que com uma pegada bem incensada, uma pegada esfumaçada que eu acho incrível. A primeira vez que eu testei esse perfume aqui, eu estranhei um pouco essa saída e depois de uns 10, 15 minutinhos eu estranhei, é um pouquinho por conta deste ar mais incensado. Foi um dos primeiros perfumes com essa pegada que eu experimentei, então eu estranhei um pouco. Porém, depois de uma semana eu fui experimentar novamente esse perfume e eu simplesmente viciei. É um perfume extremamente agradável, eu adoro este perfume. Uma nota bem tensa aqui também, que eu sinto bastante, é essa pegada do patchouli, essa pegada do couro, ela é bem tensa aqui e também esse fundo adocicado. Por conta da baunilha, traz um diferencial para esta fragrância, mas o que mais me chamou a atenção foi essa pegada incensada. Outro ponto também é que esse perfume tem avelã. Avelã, juntamente com essa baunilha, traz uma cremosidade, traz um dulçor muito gostoso, lembra até um pouquinho de chocolate. Agora, comentário sobre fixação e projeção desta fragrância. Ela projeta bem ali por volta de uma hora e meia, até duas horas, você se sente perfumado, você sente aquela áurea de perfumação bem tensa, é muito gostosa. É um tipo de perfume que você vai arrancar elogios, porque é um perfume que fixa, tem uma projeção bastante legal também. E na pele, fixando assim por mais de oito horas, nove horas, facilmente, tá? Eu digo assim, oito, nove horas, a fragrância viva, bem mais intensa. Mas ela fica na pele, por exemplo, eu já fiz o teste que ela ficou até quase quinze horas, eu conseguia sentir na minha pele de forma bem mais fraca. Porém, ainda estava lá, então, estava fixando. Até oito, nove horas, ela fixa mais intensamente, você consegue sentir sem ter que puxar muito na pele. Agora, se eu acho, se é um bom perfume pra você da Blight, quer comprar no escuro, sem experimentar ou presentear alguém, sem conhecer direito o gosto da pessoa, acredito que não, porque é uma fragrância extremamente marcante, ela é intensa, ela é incensada, ela é um pouco diferente do convencional, não é um perfume feito pra agradar a grande massa, se bem que foi um sucesso, foi um perfume super bem elogiado, né, lançado em 2020, porém, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Então, se você tem curiosidade, vai numa loja boticário, ou pega alguma amostrinha com alguém, ou até mesmo alguém que tenha, você pode experimentar, né, dessa pessoa pra ver primeiro se você gosta. Sobre versatilidade dessa fragrância aqui, desse perfume, acredito que ele seja mais pra noite, porém, nada te impede de usar durante o dia. Eu já utilizei em dias mais quentes, eu só tenho que tomar cuidado com as borrifadas. Sobre as ocasiões de uso, acredito que ele passa, pelo aroma dele, pelo cheiro dele, umas ocasiões mais formais, talvez uma balada, talvez uma festa, um happy hour, algo assim. Não acho que seja um perfume bom pra você fazer exercício, ou pra dar volta no parque, algo mais leve, assim, eu acho que tem outras fragrâncias com essas propostas. Esse aqui, eu acredito que ele foi feito mais pra uma ocasião especial, pra uma reunião, algo do tipo. Acredito que as dicas de vestimentas pra este perfume, seja mais uma calça jeans, um tênis, algo mais alinhado, um pouco mais arrumado. Este rapazinho aqui, eu comprei na loja física do Boticário, e se eu não me engano, eu paguei o valor de 180 reais. Então, este foi o vídeo de hoje, a resenha do Malbec Flame aqui no canal. Espero muito que vocês tenham gostado, e caso surgir alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que eu vou adorar responder. Se você tem esse perfume, conta pra mim se você gosta, se ele fixa na sua pele, se você sente essa nota incensada, como eu sinto bastante na minha pele, e se você também gostou de primeira, essa eu também quero saber, tá bom? Deixa aqui nos comentários, e também não deixe de se inscrever no canal, pra ficar por dentro de todos os vídeos que eu estou soltando aqui, tá certo? Um super beijo, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!